Olá, pessoal. Meu nome é Jordana Maciel, acadêmica de Direito. Olá, pessoal. Sou Bruno Bini, advogada e professor de Direito. Então, gente, hoje o tema que a gente trouxe para vocês, e que, na verdade, é até uma sugestão minha, é de se respeitar um problema que ocorre não só no Brasil, mas em outros países, com índices alarmantes nos países africanos, que eu confesso que, até o tema da redação do Enem do último ano, eu não sabia que era um problema, que é o subregistro civil. Você sabe o que é isso? O subregistro civil nada mais é do que um índice que compara o número de crianças nascidas com o número de crianças de fato registradas no primeiro ano da ocorrência do nascimento ou no primeiro trimestre do ano seguinte. E essa definição, inclusive, foi dada pelo órgão responsável por medir esses dados, que é o IBGE. A Jordana sugeriu esse assunto, porque realmente eu acho que a redação do Enem, tendo como tema em 2021 esse assunto, julgou luz sobre esse assunto, que de fato implica em consequências nefastas, socialmente considerando, e de quebra ainda vem, em termos de atualização, no momento em que o IBGE é novamente foco de polêmica. Com a pandemia, o censo que seria realizado em 2020 foi comprometido, ficou comprometido, isso se noticiou muito à época, porque haveria uma dificuldade de recenseamento em razão das medidas restritivas de circulação, de contato social que a pandemia trouxe. E mais recentemente, o IBGE, ele até, para a data em que esse vídeo é gravado, ele editou, ele soltou editais para um concurso de seleção de recenseadores, e aí se viu novamente com uma polêmica envolvendo a questão, salvo engano, foi um pedido do Ministério Público Federal, deferido pela Justiça Federal do Acre, de que o censo, nesse ano, contivesse também perguntas relacionadas à orientação sexual. E aí o IBGE já levantou uma questão técnica, dizendo que não haveria tempo de uma adaptação, e aí entra uma discussão de natureza ideológica. Então o IBGE, de 2021 para cá, ele talvez tenha trazido bom material de discussão, e dentre elas, essa que foi o objeto da redação do Enem. Ah, já polêmica. É. Mas, gente, eu queria trazer um pouquinho das causas desse subregistro. E aqui a gente poderia citar a falta de conhecimento das pessoas, e até mesmo a falta de conhecimento da gratuidade desse registro, o adiamento também do registro por falta de reconhecimento paterno, da paternidade, também a falta de cartórios de registro civis em regiões isoladas e inóspitas, e até mesmo o custo que essas pessoas que vivem longe de cartórios têm que despender para ir na região mais próxima se registrar. Então vai ter um custo aí com transporte, com hospedagem, com alimentação, tudo isso dificulta para essas pessoas. É interessante porque quando a gente começa a conversar sobre o assunto, e esses traços que a Jordana trouxe de problemas, eu talvez o dividiria em dois. Você tem realmente um grupo de problemas que é social, então distanciamento, falta de acesso a transporte, custos que eventualmente sejam envolvidos, e você tem uma que é técnica. Eu me lembro de sempre que eu converso nas salas com os alunos, ou fora de sala também, mas em sala de aula isso é mais comum, é muito comum aquelas menções que são feitas a pessoas que nasceram num dia, mas foram registradas dias depois, e as datas não são exatamente aquelas do nascimento, muita gente registrada como ter nascido no mesmo dia em uma determinada localidade, justamente porque você aguarda um volume maior de pessoas para registrar, e vai lá e registra todo mundo mais ou menos na mesma data. Então isso só escancara, esses pequenos exemplos que a gente vai pegando, se não escancaram um subregistro, escancaram uma deficiência no registro, decorrente dessa questão social. Do ponto de vista técnico, do que a Jordana trouxe aqui, um problema que então ele é jurídico, é justamente a questão da distribuição de cartórios. Cada Estado, por meio da Corrigidoria Geral de Justiça dos seus tribunais, faz a organização, a disciplina do sistema de cartórios. E a gente ouve muito falar sobre aqueles que exercem a função junto a cartórios, que são escolhidos hoje, depois da Constituição de 88, por meio de concurso, para assumirem por delegação aquela serventia. E aí a gente geralmente se refere a essas pessoas, são os donos de cartório, são os donos do cartório, são as pessoas que na verdade assumem aquela função de eminente caráter público, mas prestada por um particular, e de onde ele retira o sustento dele. Então você tem disparidades muito grandes em relação aos cartórios. Quando você vai distribuir cartórios que muitas vezes têm uma rotatividade de dinheiro muito grande, de atos públicos muito grande, portanto gera uma receita muito grande, e cartórios, contudo, que não conseguem rodar dinheiro, são, de certa forma, deficitários, ou seja, você quase vai pagar para poder administrar aquele cartório, e isso acaba gerando um problema, porque em regiões mais pobres, em regiões mais isoladas, mais distantes dos grandes centros, esses cartórios acabam não sendo nem mesmo interessantes para aquele que quer assumir essa função por delegação. Então o problema fica técnico, não fica, de certa forma, agravado por essa questão técnica. E por que isso é um problema? Jordana, eu acho que se a gente parar para pensar do ponto de vista puramente teórico do direito, a pessoa nasce, e a partir do nascimento, indiscutivelmente, e para algumas teorias até antes, desde a sua concepção, essa já é o que a gente chama no direito civil de titular de direitos e deveres. Ela já é uma pessoa, portanto, reconhecida pela ordem jurídica abstrata como alguém que titulariza direitos e deveres. Vindo para a prática, contudo, se essa pessoa titular de direitos e deveres não é reconhecida pelo Estado como tal, ela está ali no cantinho isolada. Então é como se eu entrasse em uma sala com dez pessoas, uma delas estivesse escondida da minha visão. Por mais que eu tente adaptar o meu discurso para atender a todos, aquele que está isolado, aquele que está escondido, não vai ser alcançado pela minha fala. Então, se é verdade que a certidão de nascimento, ou antes, o registro de nascimento, não é o que te confere a condição de pessoa, na prática, você é um alheio ao Estado, ou o Estado é alheio a você, se você não tem esse ato registral. Então ele, na verdade, é um problema porque ele implica um estar escondido no cantinho da sala às horas do Estado, à margem. É uma hipótese de marginalização evidente. E muito triste. Sim. Então, o registro é a fonte da cidadania, e a cidadania aqui compreendida como um vínculo entre o cidadão e o Estado, atribuindo a esse indivíduo direitos, assegurando a ele direitos, impondo também obrigações face a esse mesmo Estado. E aqui eu acho interessante a gente trazer o conceito de cidadania da Arlana Arendt, que é o direito a ter direitos. a gente precisa lembrar que os documentos são a chave do acesso para políticas públicas e para garantia de direitos, né? Se a pessoa não tem a certidade da cimenta, ela não vai conseguir tirar a carteira de identidade, ela não vai conseguir tirar a carteira de trabalho, a habilitação, abrir uma conta em banco. E aqui eu saliento os estudos feitos tanto pela jornalista Fernanda da Escócia, cujo livro foi usado como texto base nesse tema dessa redação do Enem do ano passado, que é a tese de doutorado dela, e também da magistrada Raquel Crispino, do TJRJ, e ambas são atuantes ferozes aí na luta contra a erradicação do subregistro civil. Elas mencionam, tanto nos textos da Raquel Crispino quanto da Fernanda da Escócia, que há no Brasil uma cadeia documental, ou seja, a partir da emissão do primeiro documento oficial, que seria a certidão de nascimento, você precisa do anterior para obter o próximo. E achei até legal que as pessoas que trabalham com a erradicação do subregistro, elas falam num fenômeno que elas denominaram de síndrome do balcão, que a pessoa adulta que não tem documento e vai lá tentar tirar seu primeiro documento, ela vai indo de balcão em balcão, porque como ela não tem a certidão de nascimento, a pessoa que trabalha ali às vezes nem sabe o que fazer, então vai mandando, olha, você não tem documento, vai naquele balcão, vai naquele balcão. A pessoa indocumentada, ela realmente tem uma cidadania defasada, ela não tem a cidadania plena, infelizmente. É interessante porque a Jordana citou no início do vídeo uma defasagem de registro, principalmente em países como, por exemplo, os africanos, o que obviamente faz com que se associe à questão da pobreza. E a gente ouve o subregistro de modo indireto em algumas situações pontuais, existe uma polêmica muito grande, por exemplo, a respeito de seleções, principalmente no campo do futebol, africanas, onde você, justamente por ter uma menor confiabilidade no sistema de registro, permite que atletas bem mais velhos do que aquela determinada categoria disputem com categorias de estados nacionais mais organizados em desigualdade, porque são pessoas mais velhas, mas se valendo muitas vezes, a gente ouve falar isso muito no mundo do futebol, dessa polêmica, se valendo muitas vezes dessa deficiência do seu estado no registro. Aquilo ali é, na verdade, a pontinha do iceberg que muitas vezes a gente acaba vendo e não pensando, e talvez esse seja o grande mérito das duas estudiosas do direito que a Jordana citou e também dessa provocação que o Enem te traz ao abordar o assunto na sua redação. Eu sempre falo sobre aquela tão por nós do direito mencionada necessidade que o Brasil teria de que se soubesse um pouco mais de direito ainda nos bancos escolares, e eu sempre cito isso de exemplo, é muito triste um país onde a pessoa, ela está, nesse caso do que nós estamos tratando, ela não se fez presente para o Estado, ela não respondeu a chamada, então ela não está ali presente quando ela não é registrada, e aí ela vai ficando marginalizada, gerando consequências nessa cadeia que a Jordana falou, de que um ato inicial não permite que o subsequente seja realizado e assim sucessivamente, restringindo, portanto, os direitos. E isso fica muito claro quando a gente pensa que o nível de ignorância quanto ao que é o básico da cidadania, isso fica muito ilustrado se nós pegássemos, por exemplo, uma situação em que alguém orienta uma pessoa a fazer um registro de nascimento numa delegacia, ou a ir a um cartório de imóveis para pedir uma aposentadoria, ilustrando aqui com situações absurdas, mas que, infelizmente, se não gerariam na pessoa um conforto dizer assim, será que é isso mesmo? Também não faria com que ela pudesse ter uma resposta tão facilmente absorvível, né? De onde é que ela tem que ir? Em última medida, eu digo que a gente precisa conhecer o Estado, não por um fetiche, não por um gosto pelo Estado, mas porque esse Estado, no mínimo que ele pode nos prover, se não conhecido por nós, e essa falta de informação atinge muito as classes sociais menos beneficiadas, mais prejudicadas, né? Pelo desnível social que nós temos, se você não tem esse mínimo de conhecimento, aí as consequências, elas são desencadeadas de maneira bem nefasta na vida das pessoas, né? E o subregistro é simplesmente um desses pontos, né? Uma dessas hipóteses. Eu queria acrescentar aqui, que depois que eu descobri que esse é um problema, eu não tinha parado pra pensar que essas pessoas indocumentadas, elas estão muito mais suscetíveis a, por exemplo, tráfico de pessoas, a serem usadas como laranja pra cometimento de crimes, e um dado também, muito curioso, que o nível de subregistro na população carcerária, se eu não me engano, é quase 80%, 90%. 80%, 90% das pessoas presas atualmente não têm a sua documentação. É, interessante. O que só mostra que realmente a gente está trabalhando uma hipótese de marginalização de pessoas, né? No sentido de serem postas à margem de um sistema que pode eventualmente funcionar com suas falhas, mas que se não conhecer o indivíduo pro qual ele deve funcionar, aí certamente que não vai funcionar mesmo, né? Assim, a pessoa que não tem documento, ela não vai ter o seu nome na certidão de óbito, ela vai ser enterrada como indigente na sepultura não identificada, gente, isso me chocou bastante. É, ilustra bem o que pode ser a cadeia sucessiva, como foi a vida dessa pessoa e pelo que ela passou de privações em razão de não ter tido o ato inicial dessa cadeia da qual a Jordana falou, né? Eu recomendo muito a leitura do livro Invisíveis, eu vou colocar, nós vamos colocar o link na descrição, mas essa Fernanda da Escócia, ela acompanhou um projeto que o TJ do Rio, o Tribunal Justiça do Rio, junto com dois projetos, um que é a Justiça Itinerante e o outro, eu, é, sepec, mas é um órgão que focado na erradicação do subregistro, depois eu coloco o nome também, e, e há sempre um ônibus na Praça 11 do Rio de Janeiro e essa Fernanda da Escócia acompanhou esse ônibus, eu acho que ele funciona a cada 15 dias, que as pessoas sem documento vão pra lá, aí é montada uma salinha de audiência, uma secretaria, tudo dentro do ônibus e as pessoas vão pra lá tentar emitir o primeiro documento, e também, uma outra coisa séria, é porque são gerações, né, de pessoas sem documento, né, então a mãe não tirou o documento, logo, não vai emitir o documento da filha e essa filha, se tem uma criança, também não vai ter a certidão, e, e a Fernanda, ela entrevistou essas pessoas e é muito triste, porque elas se veem como um zero esquerda, como um cachorro, como, como ninguém, é, é, é muito triste, ah, e o que é mais triste, Bini, é que elas sentem vergonha, elas sentem vergonha de falar que não tem documento, porque tudo que elas vão tentar fazer, elas não conseguem por causa da, de não ter o documento, parece, elas se sentem culpadas e elas se sentem vergonha porque parece que elas são suspeitas, por que que essa pessoa não está em documento? É, é muito triste, mas pra gente finalizar o vídeo um pouco feliz, é, eu queria falar que ainda que o subregistro seja um problema no Brasil, o Brasil vem diminuindo ao longo dos anos drasticamente esse nível, e, é, o IBGE comunicou que quanto aos nascidos vivos em 2019, o Brasil apresentou um percentual de subregistro abaixo de 2%, considerando-se a faixa etária de 24 a 45 anos da mãe na ocasião do parto. Então, assim, ainda tem muito a melhorar, principalmente regiões como Norte e Nordeste, sim, mas fico muito feliz do Brasil ser uma referência nessa erradicação. É, da mesma forma que o dado pode surgir pra muitas pessoas como novidade, qual o dado? O objeto principal da nossa conversa hoje, que é o subregistro, também surgiu como, como um dado novo e positivo, de que o Brasil tem algumas políticas implementadas, né, pra tentar evitar que isso se prorrogue pra novas gerações, né, talvez seja a tendência de que a gente experimente realmente no futuro uma diminuição, pra não dizer, uma erradicação dessa situação. Mas, da mesma forma que é triste, o assunto já é um alívio, né, e a Jordana foi muito feliz em dizer que a gente termina o vídeo falando de modo um pouco mais otimista, né, de que talvez esse não venha a ser um problema e não vindo a ser um problema talvez numa futura redação de Enem, esse não precisa ser um tema, né, já que não será uma questão, já que não será um problema, né. É, eu acho que é isso. É isso mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu queria agradecer a Jordana pelo ótimo assunto trazido, né, que estava ali, né, mas estava oculto, estava guardado e tem muitas implicações jurídicas. Inclusive, é umbilicalmente ligado à questão do voto do nosso vídeo passado. Sim, exatamente, que é uma forma de expressão da cidadania, talvez a mais comum, né, de se falar que a voto, que é uma maneira de expressar a cidadania, né, e que se liga umbilicalmente como a Jordana falou, e na descrição eu vou deixar também um vídeo, um link para um vídeo do meu canal em que eu falo um pouquinho sobre a lei de registro público, né, que é um vídeo em que eu sintetizo um pouco e que pode se conectar mais com essa questão técnica que a gente falou, né. Pessoal, é isso, espero que tenham gostado dessa apresentação e a gente volta num próximo tema, num próximo vídeo. Obrigado. Inclusive, surgiram temas. Verdade. Um abraço. Obrigado, tchau gente.